Moleque, vou te dar-lhe um papo, se tu não me deu Fiz uma dança moderna, a dança do já me deu Se liga casarão, ninguém já entendeu Quem não fizer barulho, com certeza já me deu Já me deu, já me deu, com certeza já me deu Já me deu, com certeza, com certeza Aqui no casarão, geral já entendeu Quem não joga o dedo no ar, com certeza já me deu Já me deu, já me deu Já me deu, já me deu Mil graus, meu parceiro Vou te dar-lhe um papo, não falo besteira Agora dá-lhe um grito, as mulheres tá sem Vou te dar o papo, chequei nos sapatinho Paguei na solteira, vem com nós Tirado e cabrinho Se liga é loucinha, eu vou te falar Tiago e cabrinho é doze horas sem parar Meu dono é logo quatro, sem tirar de dentro Meu dono é logo quatro Vai segurando Gravação do DVD Chegando e trinca lindo Agradeço o cabral e meu mano Marquinho Pois o guarda é louco, aqui nós trinca lindo Agora dá-lhe um grito, a padela do mundo Pra ficar melhor, é que vou te falar Vitoria é nosso guitarra, o gritão do Guarujá Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Um bom e um boladão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Guarujá, só boladão É nóis É nóis É nóis É nóis Cabral, Marquinho, brigado Tamo junto, sim, meu colega Vitoria é um sonho nosso Vitoria é meu danhocinho Com parada é envolvente Vitoria é meu danhocinho Quem gostou do DVD Bate na palma da mão É nóis Calma, pra vocês, cara Vitoria é meu danhocinho Obrigado É nóis, é nóis Vitoria é meu danhocinho 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 E aí